Inauguradas as novas instalações do Fórum Regional Alto Petrópolis em Porto Alegre. O prédio, situado na Avenida Protássio Alves, tem mais de 6 mil metros quadrados de área construída e foi projetado para atender a diversas necessidades de servidores e público em geral. O Fórum Regional do Alto Petrópolis funcionava até agora em um prédio adaptado, que no passado foi uma fábrica de pregos. Era uma fábrica de pregos, que afinal o tribunal acabou comprando num leilão. Então ela sofreu uma reforma durante 14 meses, mas com o crescimento das demandas, depois foi criado mais um juizado para a vara de família, realmente o prédio não atendia as necessidades para um fórum. As antigas instalações vão ser agora totalmente ocupadas pelo Departamento de Material e Patrimônio do TJRS, já que o prédio é adequado para esse tipo de utilização, ao contrário do que acontecia com o fórum. Por exemplo, não havia um elevador para portadores de necessidades especiais, cadeirantes, as salas de audiência, tanto na vara de família como na vara civil, tinham que ser divididas entre os colegas, então não se podia fazer audiência todos os dias, havia necessidade de repartir. E aqui não, aqui nós temos um prédio já projetado para isso, são sete andares, existe inclusive espaço sobrando para se houver a necessidade de outros juizados serem instalados. Então vai atender plenamente agora as demandas e os nossos jurisdicionados. Na solenidade de inauguração, o presidente do TJRS destacou que as novas edificações estão inseridas no padrão de sustentabilidade e acesso universal de todos os prédios do Judiciário Gaúcho. Sobretudo são prédios funcionais e simples, que servem ao destino deles, que é o atendimento à população. Se vocês verificarem aqui, são prédios abertos, arejados, com bastante luz, e não há nenhum espaço para suntuosidade ou luxo. O que existe aqui é funcionalidade e conforto para uma boa prestação jurisdicional. A percepção é compartilhada por diversos usuários das novas instalações, como os advogados. Com condições de trabalho muito adequadas, equipamentos absolutamente de ponta aos advogados, nesse trabalho de integração entre os operadores do sistema de justiça. Portanto, o nosso cumprimento é que todos aqueles que advoguem, que exerçam a jurisdição, que exerçam o seu ofício nesse prédio, sejam muito felizes e distribuam a justiça para o grande impulsionador, o cidadão. O prédio do novo Fórum Regional do Alto Petrópolis custou 11 milhões e 400 mil reais, provenientes de recursos próprios do Poder Judiciário, e foi construído em 37 meses.